João, é a canadense Elizabeth Black. Muito bom dia, Andréa João. Chegamos à ginástica aqui no Esporte Espetacular. Muito bom dia, amigos da Globo. Luiz, prazer enorme estar aqui com você novamente. A Elizabeth Black, ela fez um salto muito difícil, um salto que entra de frente no cavalo e faz uma pirueta e meia na saída. Ali no finalzinho, você vai ver de novo com a gente, ela chega com o corpo um pouquinho baixo e dá alguns passos ali, ó, na aterrissagem.